Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Eu resolvi instalar o tal de Helio, que eu disse que era o Orkut, que fizeram aí, e eu, pela curiosidade, eu falei, não, eu vou gravar entrando pela primeira vez. E já estou aqui na plataforma, é uma plataforma bem interessante as cores, bem agradante mesmo, o visual está bem bacana, pelo visual parece ser massa. Mas bora ver aqui o que o povo interage. Pelo que eu vi aqui, eu não tenho nenhum amigo, não tem como conseguir encontrar ninguém, convidar, buscar, eu já tentei aqui, de vários modos aqui, e não consigo. Mas vamos aqui, é rapidão. Só vamos ver aqui de tecnologia, porque é o que eu gosto, né? Vamos ver se nós encontramos alguma coisa na mãozinha aqui, tecnologia não está certa agora. Vamos ver aqui, nos comentários ou as postagens das pessoas. Para que subir de nível? Porque o que eu quero é saber, amigo. Eita porra, que aplicativo, você precisa subir de nível para conseguir tal coisa, sabe? Vamos descer mais aqui. Alguém sabe o real significado de emoji? Sei não, captou os comentários, muito boas curtidas, deixa eu curtir esse aqui. Esse aqui não vou fazer comentário não. Vamos lá, bora ver aqui os comentários dessa pessoa. Agora vi. Amigos, o que eu faço na... Amigos eu faço é na rua, né? Isso. E eu coloquei, já tinha colocado aqui... Ih, Zuzeli. Eita, vamos lá. Eu não gosto desse tipo de postagem assim, ó. Eu gosto que a pessoa escreve. A pessoa não escreveu isso aqui, só pegou e copiou e colocou aqui. Eu não gosto desse tipo de postagem. O cara gosta tanto do nome, esquisito, que... Poxa, agora é Jorge. Que diabos significa isso? Jorge, pessoal. Pra quem não sabe aqui, ó. Vai escrever, publicar alguma coisa. O post é Jorge. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, eu vou dar curtidinha aqui para ver os comentários. Palminhas. Deixa eu dar curtidinha aqui também. Aparece que... Jorge Orkutten, ou seja, um novo... Um novo Twitter. Ai, em inglês o verbo Jorge significa escrever algo curto e rápido com um lembrete ou anotação de uma aula da Índia. E muita gente mesmo comentando aqui, participando. Eu acho que eu vou criar um quadro só para... Subir de nível. Acabei de subir de nível. Que eu que não acho interessante. Não tem nada a ver. Eu subir de nível. Não quero subir de nível. É igual o cara falou lá. A gente quer fazer amizade. Hoje subir de nível. Novo brinquedo. Galaxi não. Aqui, ó. O Hélio está fazendo tanto sucesso. Estou pensando aqui. Quanto tempo o Marques do Quebec vai... Vai demorar para comprar ele também. O Marques compra tudo. Eu vou parar por aqui. Eu vou trazer o quadro só desse aplicativo aqui. Eita, inscreva-se se não é inscrito. Deixe o like para aparecer. E até o próximo vídeo. Falou.